Tentou do lado direito pro Cleberson, e deu certo, Cleberson domina, trabalhou com o Léo Moura, clareou pro pé direito, trouxe pro pé esquerdo, que linda jogada do Léo Moura, rolou na esquerda, Tardelli, lindo toque, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do Flamengo! Diego Tardelli, número 11! Um contra-ataque organizado por Ronaldo Angelim, ele faz opção do Cleberson na direita, o Cleberson recebe, toca pelo meio com o Leonardo Moura, ele vai driblando, driblando, aí o Tardelli dominou, e de forma colocada tirou o Castilho, pra fazer um golaço no Maracanã! 47 minutos do segundo tempo! 48 minutos do segundo tempo! 250 minutos do segundo tempo! Obrigado.